Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Deve ter falado muito também, por todas as tentativas dele de mexer na equipe do primeiro tempo, com a conversa, o Cruzeiro deve ter falado, ele deve ter falado muito para os jogadores do Cruzeiro no intervalo. Foi longa a resenha do Mano Menezes com os jogadores do Cruzeiro no banco de vestiares. Aliás, falando nisso, isso chama-se gancho. Já temos elenco escalado para o resenha do próximo domingo ou ainda não, João Paulo Sorim? Temos um elenco forte, vamos divulgar ao longo da semana, vai, é ver. Olha o chute de fora da área, defendeu o sensacional Rafael, voltou para o Marquinhos Gabriel, cruzamento Romero! Gol! Vai, Corinthians! Sai da frente o timão aqui em Itaquera com menos de dois minutos do segundo tempo. O chute forte de fora da área. O goleiro Rafael fez uma grande defesa, ela voltou para o Marquinhos Gabriel que bateu cruzado. E o Romero chegou dividindo com a defesa do Cruzeiro. A bola foi tocada para trás. O gol contra do Léo e o timão larga na frente. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro aqui em Itaquera. Flávio Ortega. Olha, a fiel torcida, Feraldo, vai à loucura porque é um gol no comecinho que desmonta toda a conversa do Mano citada há pouco pelo Mendel. Tem espaço para caminhar agora o Guilherme Arana. Marloni abre na esquerda e já é acionado. Arana vai para a combinação, Marloni traz por dentro o pé direito na pancada. Romero! Gol! Vai, Corinthians! Romero faz o segundo do timão aqui na Arena Corinthians com oito minutos do segundo tempo. E vai buscar a bandeira do Paraguai nas arquibancadas. Mas a condição dessa vez era legal. Se havia dúvida no primeiro lance, nenhuma dúvida nessa jogada. O tiro do Marloni era para o gol. Ele pegou mal na bola. Aí o Romero foi corajoso, meteu a cabeça nela, bola no fundo da rede. E o Corinthians faz dois a... Olha lá. Olha a chegada do Ávila. Invadiu a grande área. Rola de lado, bola de frente para o gol. A chance do Robinho! Vai, Cruzeiro! Robinho desconta para a Raposa aqui em Itaquera. 33 minutos do segundo tempo na jogada que começou com o chutão do goleiro Rafael. Aí ela quicou, se atrapalhou a defesa do Corinthians. Ela caiu para o Ávila. Ele dominou, teve tranquilidade. Rolou de lado. Robinho dominou. E bateu de pé direito para botar no fundo do gol. O chutão do Rafael. A falha do Balbuena. O domínio do Ávila. A tranquilidade do Ávila. E o Robinho fuzilando para descontar para o Cruzeiro. Para a festa de Mano Menezes. O Cruzeiro diminui. Aqui na Arena 2x1 para o Timão. Mendel Bidrovski. E... Que... 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 Obrigado.